Música Trouxe mais um vídeo com o tema de Páscoa e dessa vez ensinando a fazer uma cartola que na verdade tem um fundo falso e dentro dela vai estar cheio de chocolate que você quiser botar e o fundo você pode fazer de um jeito que ele não sai quando a pessoa virar ao contrário então fica super legal e diferente você vai precisar de lata, cartolina, bombom, tesoura, um coelhinho de pelúcia opcional, cola e fita de cetim então você vai pegar a cartolina e cortar de uma forma que cubra toda a lata em volta dela e o fundo também eu não vou passar as medidas porque você pode fazer com a lata que você quiser então vai ter tamanhos diferentes, mas é só cobrir e um círculo que dê para passar por dentro da lata facilmente um retângulo que esse retângulo tem que ter as partes de baixo dobradas para cima e a parte de cima dobrada para trás então na parte de baixo eu fiz alguns recortes com a tesoura passei cola e colei o círculo em cima dessas partes esse retângulo não pode ser muito comprido porque senão ele vai quase encostar no fundo da lata e quase não vai caber bombom dentro dela e também não pode ser muito curto senão ele vai ficar muito na superfície da lata então ele vai ficar assim no fundo se você não quiser que apareça você pode cortar mais um círculo e colar para esconder e na parte que estava dobrada para trás você vai fazer outros recortes em volta dela toda então depois que recortar vai colocar dentro da lata para ver se está dando direitinho e ir ajeitando eu quis fazer bem apertado assim para entrar bem justo no caso da pessoa virar e não cair o chocolate mas se você quiser que isso saia com facilidade é só fazer bem menor do que essa entrada da lata e vai precisar também de um círculo grande com um círculo vazado por dentro eu achei que as pontas ficaram muito grandes então fui acertando para não aparecer e depois é só passar cola e colar esse círculo grande vazado que vai ser a aba da cartola quando estiver tudo certo é só tirar essa parte do fundo e colocar o chocolate que você quiser e então colocar de volta o fundo para fechar que seria no caso como se fosse uma tampa eu quis colocar uma fita de cetim em volta da cartola então coloquei uma dourada com vermelho só que você tem que tomar cuidado quando for colar para não encostar na aba ela tem que ficar somente na lateral da lata porque se não se colar tudo a pessoa não vai conseguir tirar ou quando for tirar vai sair rasgando e você pode colar um coelho também por dentro se você quiser então era isso que eu tinha para mostrar não esqueça de assistir outro vídeo que eu fiz sobre a Páscoa e outras sugestões também é só clicar em cima do vídeo que você quiser ver e até a próxima